Só para a gente ter um plano de fundo para falar um pouco sobre essa medida da suavidade do movimento na avaliação da mobilidade funcional, que é o tema que a gente vem começando a estudar, Gustavo, há um pouco mais de tempo do que eu, e você vai entender essa união de expertises relacionadas à queda e o estudo nos idosos. Bom, fazendo uma breve contextualização, a ideia é que a gente faça esse bate-papo. As quedas, vocês vêm acompanhando durante toda essa semana, nas lives da própria Kinetec e outras, nossas redes sociais por aí estão muito agitadas com essa questão da conscientização das quedas em função da data de hoje, e elas de fato são um grande problema de saúde pública. Inclusive, o pessoal da Kinetec publicou nas suas redes essa semana 640 mil mortes por quedas em todo o mundo. Isso é muita coisa, sendo que dois terços delas, mais ou menos, vão acontecer nas pessoas que têm 65 anos ou mais. E é interessante a gente perceber que, do ponto de vista relativo, do ponto de vista mais percentual, a gente sabe que em torno de mais ou menos uns 30% das pessoas com mais de 65 anos, e em torno de 50% daquelas com mais de 80, vão cair todos os anos. E é algo que muitas vezes é negligenciado, o que não se fala tanto assim, ou não se valoriza tanto na nossa sociedade. E, a princípio, alguém pode pensar, bom, as quedas geralmente são benignas, enfim, mas a verdade é que a história não é bem assim. A gente sabe, por exemplo, que pessoas que têm história de quedas, elas têm, geralmente, 60% dessas pessoas vão acabar caindo novamente no ano seguinte a essa queda inicial. E aí, essa recorrência de quedas começa a ser um grande problema, porque eu começo a aumentar o meu risco de me machucar mais seriamente nesse tipo de evento. E, embora, às vezes, o pessoal tenha essa tendência de dizer, não, tudo bem, uma queda isolada, às vezes o risco real de alguma gravidade maior não é tão grande assim, na verdade, a gente sabe que esses valores precisam ser vistos com atenção. Por exemplo, a gente sabe que cerca de 5% a 10% das quedas em idosos, elas vão acabar gerando consequências graves, como, por exemplo, lesão de quadril, às vezes fratura da região pélvica e quadril, traumatismo craniano, fraturas de coluna vertebral. Então, 5% a 10% de um número grande de ocorrências é muita gente, em termos de número absoluto. Então, quando a gente olha esse percentual, às vezes ele é um pouquinho mal interpretado por ser a 5%, mas 5% de quanto? Então, quando a gente olha realmente o quantitativo total, isso é muita coisa, 5% a 10%. E nessa linha do que eu estava comentando, embora a gente saiba que o prognóstico de uma queda isolada, geralmente ele até não é tão grave, a gente sabe que cair no ambiente domiciliar, por exemplo, uma ou mais vezes nos três meses anteriores, isso tem uma maior probabilidade, leva essas pessoas a um maior risco de necessitar de algum atendimento em ambiente institucional no ano seguinte. Então, a gente começa a ver que não é uma coisa tão benigna assim. A gente sabe também aí, as pessoas que caem, elas vão ter, por exemplo, um aumento de pelo menos 3 vezes na taxa de fratura subsequente. A gente sabe que os indivíduos aí entre 60 e 74 anos que caem com frequência, eles vão aumentar em pelo menos 5 vezes a chance de mortalidade geral, não necessariamente relacionadas às fraturas. E aí o problema começa a se apresentar de uma forma muito consistente do ponto de vista clínico. Um outro fato também que é importante, e isso tudo é uma base que eu estou trazendo para a gente entender onde a gente foi parar na suavidade, onde que a suavidade entra aí. Esse grande problema que a gente encontra no atendimento dos nossos pacientes, eu lá na PUC, por exemplo, eu atuo no programa de pós-graduação em gerontologia biomédica, onde a gente desenvolve aí uma série de pesquisas com idosos, mas também com o professor do curso de graduação em fisioterapia, a gente encontra no centro de reabilitação ali muitos pacientes que apresentam muitas vezes uma fobia ao movimento, começam a apresentar padrões de movimento anormais na sua caminhada, na sua mobilidade, e às vezes a gente começa a conversar com esse paciente e dentre os vários fatores que podem explicar aquele comportamento motor, o medo de cair é um deles. O paciente passa a ter tanto medo de cair que isso por si só é um fator que contribui para as quedas subsequentes. E a literatura nos traz isso, quem tem um maior medo, um maior receio com as quedas, essa pessoa está em um risco aumentado para quedas. Tanto por uma mudança comportamental no jeito como ela vai acabar caminhando, como ela vai acabar se locomovendo, quanto em função dos próprios déficits subjacentes que estão associados. E isso tem um impacto gigante na qualidade de vida. A gente sabe que pessoas que apresentam esse medo, essa preocupação excessiva com as quedas, elas têm quatro vezes mais chance de apresentar tristeza, de apresentar confusão mental. Então, a queda é extremamente multifatorial. E um outro ponto, Christian, também, que é importante a gente dizer, é que muitas vezes a decisão familiar por uma internação de um idoso numa instituição de cuidados, de longa permanência, ela às vezes está mais baseada nesse medo de que o idoso caia e faça uma fratura, ou enfim, do que propriamente em uma redução grave das suas atividades funcionais, da capacidade de execução das atividades funcionais. Então, esse é um dado interessante. Às vezes a gente acha que o idoso que vai ser institucionalizado, ele é aquele idoso que necessariamente está muito ruim, do ponto de vista das suas atividades básicas de vida diária, ele não consegue desempenhar tão bem. Isso é verdade em parte. Muitos desses idosos vão simplesmente para lá, ou se opta por isso, por um medo de que as queadas possam acontecer. Então, pessoal, a gente sabe que as queadas, sim, são multifatoriais, elas dependem de um grupo grande de fatores de risco, alguns são modificáveis, outros não são modificáveis, alguns são mais intrínsecos ao sujeito, outros são mais relacionados ao ambiente. Então, quando a gente fala de quedas, acho que tem que ficar muito claro que não vai, é difícil que a gente tenha um único marcador, um único preditor, este aqui é o preditor a ser utilizado. Isso não existe. A gente precisa realmente ter uma avaliação muito completa onde a mobilidade funcional tem um papel importante. Mas a gente não pode esquecer dos problemas de visão que esses idosos, às vezes, apresentam, problemas de hipotensão postural, muitos idosos fazem desidratação, por exemplo, acabam tendo problema de hipotensão, problemas cardiovasculares, enfim, que possam estar relacionados a isso, às vezes, problemas neurológicos, artrose, tem uma infinidade de coisas, questão assim, vitamina de insuficiência, deficiência de vitamina D, osteoporose, então tem uma série de fatores e mesmo o uso de medicamentos. a gente sabe que, às vezes, alguns antipertensivos, se a dose não está bem ajustada, alguns antihistamínicos mais antigos que causam sonolência, enfim, podem contribuir, opioides, enfim, tem uma série de drogas aí que precisam ser muito bem ajustadas, e aí a importância do trabalho interdisciplinar, desse trabalho em equipe, para que a gente possa realmente ajudar o máximo possível essa pessoa, sem contar os riscos ambientais, às vezes, em casa, falta de barra de apoio, uso de calçado inadequado, então a gente tem uma série, uma série de fatores que a gente não vai conseguir capturar com um único, com uma única medida. E aí que entra um pouco a história da suavidade. Sim. Deixa eu só cumprimentar aqui a pessoa que está entrando, que está dando um bom dia aqui, que tem até uma amiga, bem amiga de vocês, então vou cumprimentar a Roberta, o Temis, o Mário Eduardo, o Gerard Braga e a Aline Pagnussat, que está aqui dando um bom dia para vocês também. Obrigado, tudo bom, Aline? Prazer, prazer ter a Aline aí na audiência, grande amiga, colega aí de jornada acadêmica, e grande amiga pessoal também. Obrigado, Aline. Perfeito. Vamos lá, então, Redis, vamos falar agora da medida um pouquinho, depois dessa introdução espantosa, porque a gente quando escuta tudo, dados e fatores... É, a gente dimensionar o tamanho desse problema. E pra gente entrar, então, como é que surgiu essa ideia da suavidade, da suavidade, aí eu já vou passar a palavra também para o Gustavo para ele explicar um pouco mais a parte técnica, que ele é o cara da suavidade. Tem essa questão que a gente observa. Bom, eu estava falando de mobilidade funcional. Quando a gente vai avaliar, geralmente a gente usa o teste, o Time Open Go, como um dos testes de escolha para isso, e a gente acaba vendo que o tempo é um dos indicadores clássicos. a gente tem aí uma série de valores de referência para o idoso que está em maior risco ou menor. São importantes, devem ser utilizados. Mas o que a gente começa a perceber, às vezes, e isso aí é uma sensação, a gente ainda tem que ter mais estudos para confirmar isso, mas muitas vezes me parece, a gente observa que ele pode, eventualmente, subestimar um pouquinho esse risco, ou às vezes ele detecta um risco mais evidente de quedas quando o idoso já está com um risco muito eminente. Digamos assim, eu não tenho tanta janela temporal, às vezes, para intervir. Então, essa é uma sensação, é um problema de pesquisa, uma dúvida que surge na comunidade científica quando a gente olha para o Time Up and Go, porque às vezes o idoso até realiza o movimento, por exemplo, no Time Up and Go dentro de um tempo-alvo. Ele consegue fazer lá, por exemplo, em torno dos seus 15, 16 segundos, 17, mas a gente percebe que embora o tempo do teste esteja mais ou menos ok, razoável, parece que aquela pessoa é muito instável realizando o teste, ela oscila muito, ou ela está arrastando um pouco o pé, ela vai rápido como se fosse assim meio atropelada, mas ela vai lá, olha o cronômetro, olha o tempo total gasto ali e está bem. Ela não estaria em um risco tão aumentado. Então, a ideia da suavidade vem justamente para isso, para além dessa medida de tempo, que a gente não vai deixar de utilizar, mas que a gente possa ter mais um dado que diz um pouco respeito à qualidade, o quão suave, o quão, digamos assim, bem organizado pode ser esse movimento ou não. E às vezes a gente percebe isso de uma forma um pouco mais empírica, a gente não consegue mensurar, então essa medida da suavidade vem um pouco nesse cenário de tentar dizer, bom, além do tempo, esse movimento está sendo feito com um padrão de aceleração, de desaceleração, digamos assim, adequado, como é que a gente pode fazer isso. E aí lá entre 2017 e 2018, para finalizar essa minha parte do contexto, a gente estava fazendo uma pesquisa no domicílio de idosos longevos, então a gente avaliou pessoas entre 85 e 101 anos de idade nas suas casas, e na época a gente estava muito interessado com o giro do Time Open Go, com a fase de giro, se ela não poderia ser esta fase para o editor um pouco melhor do que o teste full, um teste como um todo, e nesse período mais ou menos eu conheci o Gustavo, e a gente começou a trocar algumas ideias, e o Gustavo me apresentou essa métrica do Spark que ele vinha estudando de suavidade, e como a gente já tinha coletado muitos dados com o D-Walk na época, nós tínhamos os dados cruz, os dados de acelerometria fora também do report, e a gente começou a trabalhar um pouco com isso, e aí a gente gerou um artigo, hoje aí, só para, a gente já colocou a linha do Dia Mundial da Prevenção de Quedas, mas gerou esse artigo a partir dessa conversa, que foi um estudo caso controle, onde o nosso objetivo basicamente era avaliar se o Spark poderia ser uma medida onde a gente conseguisse distinguir os idosos com e sem histórico de quedas, em especial os longevos, que são idosos que estão em um risco geralmente mais elevado do que os idosos mais jovens. aí entrou o Gustavo na jogada, a gente começou a trocar essa ideia, então basicamente a gente usou o teste do Time Mountain Go, a gente dividiu com o D-Walk, com o auxílio da acelerometria, depois as fases, então a gente teve a fase, digamos assim, do sentar para levantar, a fase da primeira caminhada, do giro, marcha de retorno, e a parte final de girar e sentar na cadeira, então a partir da acelerometria, a gente tem a identificação das fases, depois o Gustavo se quiser a gente pode voltar a explicar um pouquinho melhor, e aí chegamos na nossa menina dos olhos aqui, o nosso ator principal aqui que é o Spark, então vou passar a palavra para o Gustavo e deixar ele contar um pouquinho como é que é essa determinação, que métrica é essa aí. Deixa eu só fazer uma pequena quebra aqui que acho interessante, tá? O pai do método científico, Galileu Galilei, disse uma frase que acredito que é aquela que caracterizou muito a ciência, tá? A diferença entre a ciência e a opinião. Mede o que é mensurável e torna mensurável o que não é. E aí aqui é interessante ver como você observaram um aspecto, ou seja, não sei se é bem consistente esta questão do tempo com a estabilidade da pessoa, talvez ali tem uma coisa melhor da investigar, e aí vocês entraram e procuraram uma maneira de medir esta informação, tá? E dá lá que depois a opinião vai pegar um brumo. É uma verdade ou não é uma verdade? Exato. Então, esta publicação aqui é aquela que abre a medida para falar vamos encontrar algumas verdades aqui ou não vamos encontrar algumas verdades aqui. Então, pessoal, fiquem ligados, vamos ver se eles descobriram algumas verdades com esta nova medida. Muito bem colocado, Christian. Obrigado pela introdução, obrigado, Regis, também. E é justamente isso, Christian, a gente tem trabalhado numa coisa, a gente foi meio pioneiro, a gente seguiu uma adaptação do método que foi feito para uma coisa e a gente transferiu esse método para a caminhada para o uso dos sensores inerciais e realmente tem sido um desafio esse desbravamento da ciência, a gente tentando criar novos caminhos e surgindo essa nova métrica que eu vou falar agora que é uma métrica fantástica, eu fiquei apaixonado de primeira, quero dar os créditos aqui à Camila Pinto porque na realidade muito se falou de Gustavo, mas a ideia mesmo foi da Camila Pinto orientanda da Aline Paginçá que ela que chegou para nós assim, olha, tem esse tal desses parques, o que é esse tal desses parques? Então o que o Christian vinha falando sobre essa questão da duração e a gente vê que tem esse viés, a gente não sabe muito bem por que as pessoas caminham mais devagar quando tem algum acometimento e qual a relação disso com a mobilidade. Então essa questão da duração ela vem é tipo um bias, ela atrapalha as medidas de estuavidade tradicionais, então esse artigo de 2008 do criador do Spark que ele introduz Spark a primeira vez foi para membro superior usando cinemática no alcance. Então basicamente o que o Spark e por que ele é tão bom comparado a outras métricas? A gente tem diversas métricas de suavidade, Spark não é a única métrica de suavidade, existem muitas outras. Então nesse artigo de 2008 é um artigo de muito rigor científico e da parte matemática de cálculos onde eles mostram que o Spark justamente ele é superior a outras métricas de suavidade por lidar muito bem com essa questão da duração. Porque o que acontece numa métrica de suavidade normal, o que é uma suavidade normal? No movimento da mão, por exemplo, se vocês acompanharam a minha mão, eu vou fazer um alcance, um alcance mais suave para um objeto, por exemplo, é uma linha reta, eu vou reto e faço esse alcance. Mas as pessoas com algum tipo de acometimento acabam tendo vários outros sub-movimentos durante esse trajeto, elas vão ajustando, então isso envolve, porque a suavidade também é tão interessante, porque ela envolve toda a integração sensório-motora do sistema. Não é simplesmente um movimento, é toda a aferência que chega a sensorial, toda essa integração sensorial. Então é uma métrica muito robusta, mas ela é muito atrapalhada pela questão da duração, porque é intuitivo a gente pensar um movimento mais longo, a probabilidade de eu ter mais ajustes é maior. simplesmente porque o movimento é mais longo, então eu vou ter uma chance maior de ter mais ajustes porque o movimento é mais longo, e isso acaba enviazando então as medidas tradicionais de suavidade. O que é essa medida do Spark que a gente está falando? O Spark justamente ele tira esse efeito da duração porque ele faz toda a análise do domínio da frequência, então a gente conhece a análise do domínio da frequência, a análise de Fourier, por exemplo, que vai simplificar um sinal usando uma série de senos e cossenos, por exemplo, então vai ver as oscilações que existem naquele sinal, quais são as frequências predominantes daquele sinal, ok? Então a gente sabendo quais são as frequências predominantes do sinal que a gente tem nesse primeiro gráfico, vocês veem a esquerda em cima, são as frequências predominantes de um sinal, e o que é que é o Spark então a gente tem o movimento no domínio do tempo, a gente transfere esse movimento para o domínio da frequência e a gente sabe as frequências predominantes desse movimento e o que é o Spark? O que é o tal do Spark que tanto se fala? Essa nova médica do Spark é a quantificação dessas frequências usando o arco, então a gente consegue usar essa medida desse arco dessas frequências, então a gente vai medir em outras palavras um termo mais leigo qual que é o comprimento desse domínio da frequência, então o que a gente pode pensar? Que um movimento que envolve um movimento suave vai ter poucas frequências, porque por exemplo quando você vai fazer um alcance você vai levantar a sua mão e você vai baixar, por exemplo, você vai ter uma frequência predominante, mas se você tiver muitos outros sub-movimentos você vai ter diversas frequências, você tem uma frequência mais lenta, você pode ter frequências mais rápidas, por exemplo, quando você vai fazendo os ajustes então isso é captado pelo Spark, então essa análise no domínio da frequência, então isso é muito importante porque retira o efeito da duração. E agora a gente vai para a equação um pouquinho mais chato, só para dar uma exemplificada, então a equação do Spark está ali, simplesmente a gente usa uma integral, a gente vai ter uma integração do sinal do domínio da frequência, a gente faz uma normalização no domínio da frequência, a gente vai fazer a integração e vai calcular o arco desse componente, de frequência. Disso a gente tem uma medida, então o que é essa medida nos diz? O quão complexo é o movimento em termos de frequência? Um movimento mais complexo em termos de frequência, ele envolve mais momentos de paradas, paradas e recomeçar o movimento, por exemplo, intermitências de movimento, tudo isso foi feito para o alcance, e aí o desafio nosso, que a gente começou a estudar, foi transferir isso para o acelerômetro, então foi um desafio muito grande, porque a gente teve que realmente fazer o caminho das pedras ali, a gente começou do zero, tentando entender o que é o acelerômetro nos traz, o que são os giroscópios, no meio desse caminho, o criador do Spark, eu acho que viu a atenção que o Spark estava causando, publicou um artigo justamente sobre essa transferência do movimento de alcance para o uso de acelerômetros, sensores inerciais, deu uma série de recomendações, e o nosso último trabalho, agora a gente já incorporou essas recomendações, então é um assunto que está assim, é um hot topic na área, o Spark realmente é a merenda dos olhos agora da suavidade de movimento, por que a suavidade de movimento é tão importante? A gente consegue quantificar a suavidade de movimento durante a caminhada, por exemplo, ou durante tarefas, como por exemplo, o tug, o time up and go, por que é importante? Que nem o Regis estava falando, a gente tem a questão da duração, mas não se entende muito bem por que os pacientes mais acometidos ou com risco de quedas, por exemplo, eles vão fazer uma tarefa de mobilidade mais lentamente, vão demorar mais tempo, por que eles fazem isso? A gente sabe que o tempo é maior, mas agora a gente consegue entender melhor por que o tempo é maior, então são alguns estudos que ainda estão em andamento no nosso laboratório, a gente está entendendo melhor tanto a questão como o Spark tem a habilidade de quantificar déficit motor, ou também da tarefa, por que a tarefa, e são os estudos que a gente está quantificando agora a diferença de uma caminhada para o Tug, por que a tarefa é tão importante? Eu vou falar um pouco mais na sequência, é muito importante saber a tarefa, todos os sensores hoje em dia que a gente usa, eu estou usando o Fitbit agora, por exemplo, eles são sensores inteligentes, eles começam a detectar essas questões de tarefa, e a gente identificar, todo mundo fala que o Tug envolve sentar, levantar, curvas, que são tarefas que demandam mais, mais instabilidade, mas nunca ninguém realmente do meu conhecimento com o Spark, pelo menos, mostrou isso, que o Tug demanda mais, menos suavidade, justamente, e como que as pessoas conseguem lidar com essa suavidade, então justamente uma pessoa que não é acometida vai realizar essas tarefas que demandam, curvas, levantar, sentar, de uma maneira menos suave, porque são tarefas que demandam esse diferente, esse movimento diferente, e a gente vai mostrar agora nos próximos artigos que o Spark é capaz de detectar a tarefa, então a gente consegue ver que numa caminhada a suavidade é muito maior comparada com o Tug, por exemplo, e por que isso é tão importante? Agora eu já vou entrando na parte de aplicação, porque assim, no futuro, a gente está na época da Internet of Things, as roupas sensorizadas, sensores inerciais que estão nas roupas, tudo interligado com a Internet, teu celular interligado com a tua roupa, a roupa com o relógio, então está tudo interligado, então por que é tão importante a gente saber isso e a habilidade do Spark de lidar com isso? É que no futuro, que eu vejo a aplicação, agora já indo para a parte do que eu vejo no futuro, que agora que a gente, aqui em Toronto, é machine learning, é big data, todo mundo coletando muito dado, e por que eu vejo o futuro do Spark usando sensores inerciais dessa forma? Porque o sensor inercial são três acelerômetros, três giroscópios, é uma quantidade de dados imensa, então para lidar com esses dados, a gente precisa de algoritmos mais robustos. E qual que é a grande sacada então do Spark? A gente poder detectar, por exemplo, agora eu vou já trazer a nossa conversa para as quedas, que é o nosso foco principal, detectar, por exemplo, uma pessoa em tempo real, por exemplo, usando esses sensores que vocês veem na esquerda embaixo, um sensor, por exemplo, um sensor inercial que vai ser acoplado no underwear da pessoa, a pessoa está caminhando com aquilo, está conectado com o celular, está conectado com o relógio. Em tempo real, a gente conseguir quantificar, por exemplo, que a pessoa está fazendo uma tarefa que demanda a menor suavidade. Você está distraído durante o seu dia a dia, a gente falou sobre os idosos, você tem uma maior chance de queda, então você já é uma população de risco, você está conectado a todos esses garments e você tem um algoritmo que é capaz de te informar, fulano, você está realizando uma tarefa que está demandando muito do seu sistema, então com pouca suavidade. A gente sabe que pessoas, por exemplo, uma partida de futebol, um jogador de futebol, ele lida com movimentos não suaves, aceserações, parados, de uma maneira muito boa, mas agora quando a gente trata para essas pessoas que já estão nesse grupo de risco, que elas estão distraídas no seu dia a dia, caminhando, como é importante que a gente possa ter uma métrica que nos dê um feedback que a pessoa então saiba, você está numa tarefa perigosa para você, então fique atento na sua marcha, no seu deslocamento. Então eu vejo o futuro do Spark agora com os algoritmos, com os sensores cada vez mais inteligentes de ser incorporado dessa maneira, justamente por ser uma métrica bastante robusta na maneira de lidar com a suavidade, na capacidade que a gente já mostrou dela detectar, sutis diferenças durante a patologia, durante o Parkinson, durante o acidente vasoalencefálico, por exemplo, e agora também que a gente traz isso para tarefas, essa habilidade de detectar tarefas que estão demandando demais do seu sistema e a gente poder então providenciar esse feedback para a pessoa antes que a queda aconteça, porque assim, depois que aconteceu, aconteceu, e aí tem tudo isso que o Regis falou, então a prevalência, a incidência, 5% vai acabar desenvolvendo essas outras complicações, então, por exemplo, meu pai mesmo agora, semana passada, sofreu uma queda, e depois que ela aconteceu, já é tarde demais, então assim, eu vejo o futuro nesse sentido, e aqui, principalmente no Canadá, uma população que está envelhecendo, tem toda essa questão de cuidar com o idoso, então eu acho que tem um apelo comercial muito importante, não só para patologias específicas, mas para a população em geral, da gente ter essa integração da tecnologia, dessa nova métrica, né, dos parques, eu fico aberto a perguntas, eu não entrei muito em aspectos de cálculo, né, porque eu sei que, às vezes fica meio chato, mas assim, foi uma jornada bem complicada, a gente ainda está entendendo, a gente foi meio pioneiro em desenvolver e adaptar essa métrica, e fico aberto a perguntas, mas essa seria a ideia dessa nova métrica, essa habilidade de lidar com a duração, é superior a outras métricas, como a gente consegue detectar déficit do motor em diferentes patologias, e também agora da diferença da tarefa. Me lembraste uma coisa, Gustavo, anos atrás, teve aqui o Stefano Madiface, que era um engenheiro que cuidava do Milan Lab, e aí ele mostrou que nos jogadores de futebol, uma coisa que eles avaliavam, era uma espécie de cálculo de chattering, o chattering é quando tu vai, sabe, o amortizador de carro ou de moto, né, ele tem que ter uma capacidade de absorver as oscilações do chão, né, quando ele anda, e aí as molas passam para esse teste de chattering, onde vão aumentar a frequência de oscilação e ver a resposta que a mola tem, né, eles aplicavam nesta coisa os jogadores de futebol fazendo squat jump, e aí, destes, da isto, eles, em tendência, o jogador tinha, né, base na frequência, a capacidade de absorver ou menos impactos, né, com uma frequência maior durante o jogo, né, então, é interessante esta associação que tu fez, me lembrou este trabalho deles lá, né, muito bacana, Regis, mas, vocês aplicaram, então, esta informação que agora o Gustavo explicou, tá, dentro daqueles dados que vocês coletaram da população que vocês já tiveram feito o time up and go, bom, e aí, o que que saiu desta coisa? Vamos, vamos mostrar aqui um pouquinho, né, Cristi, acho que só complementando um pouquinho também o que o Gustavo falou, acho que vai um pouco ao encontro do que eu estava comentando antes também, todas essas, esse cenário que a gente tem hoje, né, de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico, de machine learning, big data e tal, isso pode nos ajudar a tentar antecipar e, como o Gustavo disse, entender um pouquinho esses momentos de vulnerabilidade, de antecipar o risco, né, porque eu costumo dizer assim, que quando o paciente está arrastando, né, o idoso lá está arrastando o pé, está com a marcha lentificada, a gente não precisa de teste nenhum, tu bate o olho ali, se tu simplesmente disser, olha, alguém com um pouquinho de treinamento em sinesiologia, em movimento, disser assim, essa pessoa vai cair, a chance dela errar na sua predição é muito pequena, porque a pessoa no próximo ano ela realmente tem uma chance tremenda de cair, então o que a gente quer é antecipar, né, esse risco que ele é óbvio, a gente não precisa, o iTest, que nem eu digo assim, né, para os meus alunos, ele vai identificar de uma forma, claro, não científica, mas clinicamente muito útil, né, porque é evidente que a pessoa vai cair, né, com um clearance ruim, né, do pé, não conseguindo fazer uma passada adequada, enfim, então o Spark veio nesse sentido, e como tu dissesse, a gente usou esses dados num cenário mais restrito, que era o cenário do time up and go ainda, né, mas a gente teve também uma outra questão que foi avaliar os idosos no ambiente domiciliar, porque por incrível que pareça, muda um pouco, tem trabalhos que sugerem isso, que muda o comportamento do laboratório para um ambiente onde a pessoa está um pouco mais acostumada, né, enfim, por questões de nervosismo, questão do próprio estresse, né, de novidade de um ambiente novo, enfim, então essas coisas a gente tentou trazer para dentro também do domicílio do idoso. E o que nós vimos nesse trabalho? Então a gente estudou basicamente, né, um trabalho, né, digamos assim, preliminar, onde a gente tem aí idosos caidores e não caidores, né, a gente teve uma média de idade de 89,9 anos, né, no grupo caidor e de 88,6, né, no grupo não caidor, nosso range aí variou, né, entre 85 e 101, como eu comentei antes, na maior parte das variáveis de caracterização clínica, né, esses pacientes não tiveram, essas participantes não tiveram diferenças, a gente observou, por exemplo, né, que a gente tem a escala BC, que é uma escala de confiança, digamos assim, né, de equilíbrio, a gente percebe, né, que tem uma diferença, que os não caidores vão um pouquinho melhor, já era, né, esperado, de certa forma, né, e a gente vê também que os não caidores, eles fazem um pouco mais de atividade física autorrelatada, embora, sempre que a gente fala de PAC, desses instrumentos de autorrelato, eu sempre fico com um pouco pé atrás, assim, porque a gente sabe que, enfim, né, eles acabam superestimando a atividade física que a pessoa realmente faz, né, mas de qualquer forma, né, é um instrumento que é validado, a gente acabou usando para caracterização, mas a grande maioria das características sócio, né, demográficas e clínicas aqui, né, não diferiu, né, entre os sujeitos participantes, então a gente tinha uma amostra razoavelmente homogênea, né, então aqui o que que a gente basicamente, né, viu, e o Gustavo fica à vontade para me interromper, a gente vai fazendo um bate-bola aqui agora, né, aqui a gente tem, eu separei algumas das imagens do artigo, então basicamente nesse momento o nosso objetivo era saber assim, será que, né, o Spark vai ser capaz de detectar diferenças entre caidores e não caidores de uma forma bem simples, né, num primeiro momento. Então o que que a gente viu? Aqui a gente tem a medida do Spark, né, aqui a gente tem uma aceleração linear e a gente realizou com esses longevos o TUG tanto em tarefa simples, que é o TUG convencional, que a maioria do pessoal está acostumado, quanto um TUG em dupla tarefa, né, então a gente fez três trials, né, da tarefa simples e três da tarefa dupla numa sequência semi-aleatória, né, então geralmente o paciente começava fazendo o teste simples, depois dupla, dupla, simples, dupla e simples, se eu não me engano, se eu não me perdi nas contas, mas enfim, a gente organizou, né, mais ou menos essa sequência, então vocês podem observar aqui, né, esse azulzinho mais claro, a gente tem os caidores realizando, por exemplo, uma tarefa simples, os caidores realizando a tarefa dupla, né, depois os não caidores, né, realizando a tarefa simples e os não caidores realizando a tarefa dupla. Então o que a gente observa? Na fase da marcha de ida, no walk one, a gente não viu diferenças, né, tanto na aceleração linear quanto na velocidade angular, né, a gente acabou não encontrando diferenças estatisticamente significativas, um pouco naquela linha do que o Gustavo falava, que quando a gente está nesse início, né, essa marcha de ida, ele é um movimento que geralmente é o início do teste, o idoso tende a estar mais concentrado, ele não chegou ainda no momento do giro, que é um momento de desestabilização do time up and go, o planejamento do giro é uma das coisas que faz com que o idoso que tenha problemas de controle motor, né, eles apresentem uma maior instabilidade, então a gente vê que o giro e o pós-giro, às vezes, eles são mais importantes do que propriamente a fase de ida, então esse é um dos resultados que a gente conseguiu interpretar a partir desses achados. Quando a gente olha a marcha de volta, a aceleração linear e velocidade angular, a gente vê aqui, por exemplo, que os caidores realizando dupla tarefa cognitivo-motora, eles apresentam uma suavidade pior, né, ou seja, um spark mais negativo, né, enfim, esses valores, quanto mais negativo, pior, aí o Gustavo me corrija se eu estiver errado, mas basicamente é isso, né, então a gente observa que fazendo a dupla tarefa, né, depois do giro, que é essa fase do walk 2, os pacientes, eles têm, então, uma suavidade pior, é como se o giro, de certa forma, desconcertasse um pouquinho esse controle motor e o paciente passa a apresentar mais instabilidade nessa fase, tanto do ponto de vista da aceleração linear, quanto da angular, né, e a gente vê que existe, né, esse aqui é um mapa de correlações, onde a gente observa que aqui onde está marcadinho, né, então em vermelho a gente tem, né, digamos assim, correlações estatisticamente significativas, né, e a força dessa probabilidade, né, aqui vocês vão ver o valor de P, né, quanto mais escuro ele está mais significativo, né, quanto ele está mais claro ele está menos, né, significativo. Então a gente vê que tem, né, uma correlação, aqui a gente tem os diferentes tipos de Spark, né, então aqui a gente tem os caidores, tarefa simples, caidores, tarefa dupla, e assim por diante, e a gente tem a velocidade, né, digamos assim, médio plano, médio lateral, antero posterior, né, e vertical, se não me engano. Então a gente tem aqui, né, essas correlações mostrando que essas métricas do Spark, elas se correlacionam, de certa forma, né, com uma série aí de medidas outras, né, também que avaliam a funcionalidade e algumas características clínicas. Então a gente vê assim que especialmente a tarefa do alcance funcional, né, aquele, o Functional Rate Test, né, a tarefa do alcance funcional, ela correlaciona, né, bem aí com várias das métricas do Spark, né, no Walk 1, no Walk 2, né, e aqui, por exemplo, fala, fala. Interrompendo só, só para dar, por favor, a importância dos nossos estudos clínicos, tanto no Spark, vou focar no Spark agora, mas como é importante essas correlações, porque é isso que vai trazer aplicabilidade no futuro, é isso que a indústria está buscando, a gente quer a nossa produção científica, eu estou trabalhando muito com a indústria aqui em Toronso também, mas a indústria, ela quer sugar esse conhecimento para aplicar no produto, eles querem sugar, e a importância desses achados, quando a gente, o grupo da Aline também trabalha muito forte com essa questão da correlação com questionários clínicos, ou com avaliações clínicas, como essa é uma parte muito importante desse trabalho, da gente não só reportar a métrica, mas a gente trazer essa correlação, que é isso que o público, principalmente a indústria, está interessada, de agora poder, aquilo que eu vim a falar, de trazer isso para a vida real das pessoas, a gente entender o que essas métricas estão, eu acho que essa é uma importância desse trabalho, bastante. E as associações, Gustavo, essas correlações, elas são importantes para a gente poder avançar nesse caminho do conhecimento, porque geralmente a gente faz, bom, uma associação, uma correlação, ela não demonstra uma relação causal, mas ela mostra que aqueles fenômenos estão caminhando juntos, de alguma forma, às vezes, simplesmente por coincidência, pode acontecer, quanto maior o consumo de queijo, maior a formação de engenheiro, se eu não me engano, nos Estados Unidos, então esse tipo de correlação é espúria, porque não tem um sentido de racional biológico ou clínico por trás, agora nesse caso tem um racional clínico por trás, então a correlação passa a fazer mais sentido, e a partir daí a gente consegue desenhar trabalhos que possam nos mostrar realmente algumas questões de predição, o quanto que uma métrica pode predizer ou não algum desfecho ou alguma outra capacidade de execução de tarefa e assim por diante. E aqui, pessoal, quando a gente olha esse segundo gráfico muito parecido com o primeiro, a gente agora está olhando outras fases, a gente está olhando a fase do turn, a fase do giro e o full tug, o tug considerando todas as suas fases, e a gente acaba observando aqui, por exemplo, no turn, realmente o turn em dupla tarefa, onde a gente vê que os idosos caidores apresentam um pior spark. Então a gente consegue ver assim, bom, o turn por si só, a fase de girar, ela depende de uma série de características porque o idoso precisa ter uma boa contextualização do corpo dele em relação ao espaço, então ele precisa de memória espacial, ele precisa se organizar, como é que ele vai fazer essa mudança de direção, então essa caminhada não linear, digamos assim, ele precisa mudar o sentido daquela caminhada, isso por si só, já tem autores que consideram que esse ato de girar per se, ele já seria uma dupla tarefa, já tem uma dificuldade, já tem um componente de exigência cognitiva muito maior do que uma caminhada linear, e a partir daí, se a gente também faz isso em dupla tarefa, cognitivo-motora, fica ainda mais difícil, e aí esses problemas, por aumentar a necessidade de demanda cognitiva, a gente começa a ter uma maior dificuldade de compensar as questões motoras, porque o idoso está concentrado, tentando fazer a tarefa cognitiva, e a parte motora naturalmente acaba ficando mais comprometida, porque ele não tem tanta, como é que eu vou dizer, flexibilidade cognitiva para fazer essa integração entre as demandas cognitivas e motores. Então a gente observa que aqui a suavidade acaba sendo mais prejudicada, mas isso também acaba aparecendo no full tug, aqui se a gente olha tanto na tarefa simples quanto na tarefa dupla, os nossos caidores aí, digamos, têm uma pior suavidade. Então esse primeiro trabalho, em essência, ele acaba nos apontando que sim, o Spark é uma medida, ou seja, essa medida da suavidade, que como o Gustavo explicou, é muito mais dependente das frequências e não tanto da duração da tarefa, a gente observa que existe então um movimento menos suave, um movimento menos organizado, possivelmente com pior controle motor nessas pessoas. então se a gente puder, e é o que a gente está fazendo agora nas nossas próximas etapas, a gente quer agora seguir com os trabalhos nessa linha para tentar ver qual é a capacidade preditiva, especificamente do Spark, para o risco de quedas em idosos. Então a gente tem um trabalho que a gente está, o Gustavo até está rodando uns dados agora, esse final de semana, a gente vai ver se a gente acompanhou idosos longevos por um ano e a gente viu o que aconteceu nesse período em termos de quedas, então a gente vai poder calcular qual é a capacidade do Spark em detectar essa incidência de queda sozinho, digamos, e a gente também tem outros planos recentemente, nós fomos contemplados com o edital da Fapergs, do PPSUS, então agradecimento em especial a Fapergs também por acreditar no potencial desse trabalho, onde a gente vai estar investigando não só os idosos longevos, mas também idosos mais jovens, adultos, com valores de referência, tentando comparar o Spark com diferentes populações e quem sabe desse projeto também nasce uma rotina mais automatizada para a gente conseguir facilitar um pouco também essa análise sem precisar tanto do MATLAB, sem precisar para o clínico poder utilizar isso de uma forma mais intuitiva, sem precisar estar abraçado com o engenheiro o tempo inteiro ou com alguém como o Gustavo que tem essa formação toda, para ficar fazendo cálculos ali. A gente sabe que hoje isso é pouco aplicável ainda à parte clínica por essa questão mais metodológica, mas como o Gustavo falou, basta que daqui a pouco esses dados realmente se mostrem interessantes para isso ser incorporado, quem sabe, nas tecnologias como o DeWalk ou o BioBits ou outros sensores, possam incorporar e já trazer essas métricas de uma forma mais automatizada e talvez isso possa nos ajudar muito a entender melhor esse fenômeno quando a gente olha os multi-componentes da avaliação. Então, acho que isso é um aspecto bem interessante. Aqui tem algumas... Fala, fala. duas colocações aqui, Regis. A Conceição Campos, ela tem DeWalk. Bom dia, fantástico. Caberia fazer um turn-test para Parkinson? Qual é o intervalo de tempo entre o Time Mapping Go simples e com dupla tarefa? Tá bem. Acho que a gente pode dividir a pergunta, né? De repente, o Gustavo pode responder a parte do Parkinson, que ele já teve essa experiência de trabalhar com esses dados lá com o grupo da professora Aline, o tempo, geralmente, nesse protocolo, a gente deixava o idoso descansar, digamos assim, o quanto ele achasse que era necessário. Então, isso foi uma coisa que a gente viu, assim, que a gente tinha que ter uma forma de deixar as pessoas estarem bem em cada um dos trials. Se a gente faz muito rápido, a gente pode entrar realmente numa exaustão, até porque a gente está falando, nesse caso, de idosos longevos. Na prática, geralmente, em torno ali de 30 segundos, já foi suficiente para a maioria das pessoas desse estudo, naturalmente, não pode extrapolar isso para toda a população, mas para esses que a gente estudou, geralmente, em torno de 30 segundos, entre um trial e o outro, eles já se sentiam bem, com vontade de fazer o novo trial. Mas essa é uma questão bem interessante, a gente não tem valores, assim, para longevos, a gente não tem valores ainda bem determinados de qual seria um intervalo adequado entre um trial e outro. Também é um tema de investigação. Em relação à segunda metade da pergunta, o Spark, então o Spark, ele pode ser utilizado para sim, para quantificar déficit motores na marcha de Parkinson, tanto na caminhada, tem um artigo do Beck 2018, que foi o pioneiro nessa análise, junto com o Halver, que é um dos editores sêniores da Generica, um dos jornais top de reabilitação, que eles fizeram na caminhada, e a gente, com o estudo da Camila Pinto, a gente fez também durante o TUG, analisando o Spark, mas ambos, eu só queria ressaltar, o Regis falou um pouco sobre a análise, sobre o trabalho, que essa análise, ela vem se desenvolvendo, então ela está se desenvolvendo, tanto o estudo do Beck, quanto o nosso, quanto o estudo que o Regis falou, ainda estavam caminhando realmente nessa questão de tentar retirar a duração do Spark, questões mais técnicas que a gente tem aprimorado e está desenvolvendo, então assim, para uma aplicação clínica, a gente espera realmente, Christian, que isso possa ser incorporado, por exemplo, a BTS e aprimorado, e que seja então de fácil acesso para, desculpa, esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, mas então, tendo isso, Conceição, Conceição, então se isso, que nem o Regis falou, seguindo o protocolo ali da dupla tarefa e tendo essa métrica incorporada no sistema, com certeza, teria uma medida muito robusta dos déficits no Parkinson, porque isso é uma coisa que a gente já vem desenvolvendo, mas esse desenvolvimento, eu queria só puxar o peixe de novo para o desenvolvimento do algoritmo, como não é uma coisa, é uma coisa muito nova, então tem duas coisas, quando uma coisa é muito nova, é bom, porque é novo, mas também é ruim, porque tu vai ter que trilhar esse caminho das pedras, então é isso que a gente está fazendo, então espero que no futuro a gente tenha isso. E a Flávia, que ela trabalha bastante com questões de quedas, a Flávia Donato, coloca, com certeza, a indústria de óleo seria um avanço incrível na vida dessas pessoas. Bem, eu uso também, um relogio aqui, o meu é da Xiaomi, aí, por exemplo, eu gosto de dados, tem ali uma métrica que se chama Pai, que fala assim, se tu tens pai acima de 100, tu está com a possibilidade de manter uma vida mais saudável, mais longeva, e o pai depende da atividade física que tu faz, e eu me esforço, manter o sem pai, gente, é puxado o negócio, sabe? Aí, eu estou me esforçando, estou sempre ali próximo, dos 100, 110, 80, agora atrás, vai fazendo a corridinha para recuperar, mas esse daqui, sem dúvida, é um caminho bem interessante que a gente vai ter, porque são coisas que, sim, isso a gente não teria, sem esses dados, uma pessoa comum não vai saber se ela tem risco de queda ou menos, se um parente, saber se essa pessoa pode ter risco de queda ou menos, eu dou sempre o exemplo daquela história que eu contei de um médico, tá? Um médico que era paciente de um nosso cliente, inclusive era o diretor da estrutura que o nosso cliente trabalhava, que ele tinha Parkinson, 70 anos, já um Parkinson tomando medicamento, aí, esse cliente me chamou lá e me disse, tá, vamos fazer um teste em ele, se ele gostar, vamos comprar, fizemos o time map and go de risco de queda alto, ele me perguntou quatro vezes, então eu tenho risco de queda, eu tenho risco de queda, ele, com Parkinson, achava que ele não tinha risco de queda, e aí, lá mudou a visão do paciente, ele se engajou nos tratamentos, depois um ano com dados de marcha muito melhorados, com o time map and go muito melhorado, a médica começou a baixar a dosagem do medicamento, mas assim, é uma maneira de tu conscientizar com dados uma pessoa que eventualmente não tem minimamente noção que ela está correndo risco de queda, então é muito interessante esse desenvolvimento. E quanto mais precoce, né, Christian, desculpa, quanto mais precoce for essa identificação, mais janela terapêutica a gente tem, mais tempo a gente tem para intervir e realmente conseguir ter uma eficácia maior da nossa intervenção, que é um pouco aquilo que eu falava antes, quando o leite, assim, quando a gente está fervendo leite ali, a gente entra na cozinha e vê aquele leite subindo na leiteira, ele vai derramar, a gente não dá tempo de chegar às vezes até o fogão e desligar o botão, então é mais ou menos isso, a gente precisa ter tempo para que a gente possa intervir, porque muitos desses fatores realmente são possíveis, né, de intervenção, com reabilitação, com exercício físico, enfim, então é isso que a gente quer, conseguir identificar mais precocemente também esses riscos, né. Nós temos um outro cliente que é italiano, que é o doutor Pau, que está usando muito o G-Working em várias patologias de aspecto neurológico, ele está fazendo um trabalho já há alguns anos, estamos esperando o resultado, mas vai demorar ainda um pouquinho, né, para trazer preditores para a esclerose múltipla, e é um trabalho bem legal, porque eles estão fazendo sobre uma população que, em teoria, ainda não desenvolveu a doença, estão fazendo, então estamos esperando o que sai disso, estão utilizando o ajustamento de WOC também. Agora, não sei se estão trabalhando sobre esta questão dos parques, mas acho que está envolvida a questão de consistência de dados e de frequência, né, acho que está envolvida esta parte aí. Interessante. Só para complementar o que o... Desculpa interromper, o que o Christian falou, né, do uso do PAI, dos sensores, é justamente isso, Christian, acho que é fantástico esta colocação, porque é isso que a gente precisa, um acompanhamento diário da sua vida, que as pessoas possam saber, por exemplo, em tal período do dia, você normalmente tem uma marcha mais instável, você tem maior risco, então, você tem um acompanhamento ao longo das semanas, para a pessoa entender quais são aqueles períodos críticos, que nem o resto fala, a hora do leite derramando, eu sei o horário, a hora mais crítica para mim, e eu acho que essa conscientização é muito importante, eu acho que é o futuro realmente do SPARC. Ótimo. E aqui, Geras, você tem mais trabalhos que estão mostrando? É, aqui a gente tem, na realidade, outros estudos, alguns, tem já vários outros, que são um pequeno recorte de trabalhos que vêm utilizando o SPARC, desde, eu acho, do primeiro ali, que acho que foi o que criou, digamos assim, a ideia, Gustavo, tu me corri se eu estiver errado, o primeiro bem no canto superior ali à esquerda, então, acho que aquele foi um dos primeiros, pelo menos. Se não me engano, tem um de 2008 também, eu posso estar enganado, mas se não é o primeiro, é o segundo. É, então é um dos primeiros aí, e depois alguns outros que surgiram, e que trazem essa importância, assim, de que a literatura está olhando para isso, tem vários grupos no mundo olhando para isso, então, aqui em Porto Alegre, especificamente, o grupo da professora Aline Pagnussar tem trabalhado de forma muito pesada, de forma muito bonita nisto, em AVC, em Parkinson, a partir dessa relação, aí a gente começou a trabalhar nos idosos também ali na PUC, então o grupo está, digamos assim, se expandindo aqui no Brasil, e agora com essa ponte, com o Gustavo no Canadá também, a gente fazendo essa interface e está sendo bem legal participar desse momento de desenvolvimento que a gente espera realmente muito em breve ter outras medidas que possam ser clinicamente mais úteis para avançar nesse caminho. A gente está com bastante esperança nesse trabalho já, nessa corte que a gente seguiu, então que a gente está começando a tratar os dados agora, e quem sabe, Cristiano, daqui a um tempo eu te conto o que aconteceu e a gente pode voltar aí a conversar e mostrar talvez por meio das regressões qual é o risco que essas pessoas têm ou não de cair e depois incrementando a amostra não apenas para os longevos, mas para uma população idosa um pouco mais ampla, porque geralmente o longevo, a gente tem um problema para trabalhar as quedas com o longevo, que assim, a gente tem que usar o critério de não cair dores geralmente a não ter caído nos últimos seis meses, por exemplo. A grande maioria deles já experimentou queda em algum momento da vida por uma questão probabilística mesmo. Então, às vezes, o idoso que não tem queda ele não cai justamente por ter, por exemplo, um controle grande já da própria família ou ter uma casa bem adaptada ou até um idoso que ele não cai, mas ele é muito sedentário, ele passa o dia inteiro sentado, ele não vai cair mesmo. Enfim, tem sempre alguém do lado dele segurando o braço, aquela coisa. Então, às vezes, é uma população onde estudar esse fenômeno queda e não queda é um desafio. Então, a gente acredita que ampliando a amostra para outros grupos etários, talvez a própria sensibilidade do SPARC possa modificar. Então, se ter atenção também aos diferentes grupos, vai ser algo bem interessante nesses estudos futuros que a gente está desenvolvendo. Então, tomara que em breve a gente tenha outras novidades já com uma aplicação mais exata, com alguns pontos de corte, enfim, que a gente possa estar trazendo para discutir com vocês. Acho que estou curioso de ver. É bom saber que vocês estão desenvolvendo mais e é bom saber que no mundo inteiro a gente está se movimentando sobre buscar esses preditores que, acredito, possam realmente contribuir para melhorar a qualidade de vida, mas também baixar um pouquinho as despesas públicas nesse sentido. Exatamente. Porque é ali que impactam esses 5% que você falou, ali é uma carga pesada para as despesas públicas da saúde. Bom, pessoal, acho que chegamos no final. Tem mais alguma coisa, Regis, que vocês queriam comentar? Na verdade, só do que a gente tinha mais ou menos no script, Gustavo, é agradecer a oportunidade, agradecer a audiência de todos os colegas que estão aí presentes tomando esse café hoje conosco. né?